E voltando a gravar... Dessa vez vai vir algum bom, hein? Ah, vai junto... Eu fiz uma promessa... Pendi uma vela... Fiz uma mandinga... E uma oferenda para o Miguel... Lembrem-se... Isso tudo vai ser muito divertido... Até eles ferrarem um dos nossos... Então vamos... Vamos nessa... A porra, a porra... Já foi... Tá na cobertura aí? Tá na cobertura aí? É só ver... Vamos com o vão... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Derrubei e caí... Puta que pariu... Vai morrer assim... Olha ele aí, olha aí, caralho... Ah... Tá bom, tá bom... Vamos junto... Vamos junto... Vamos junto... Beleza... Beleza... Aqui... 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 Melhor, Rafa... Vai junto... Nossa... Tá bom... Tá bom... Vamo lá... Cuidado... Estão tudo aí em cima... Estão tudo aí em cima... Muito... Tô dando a volta, tô dando a volta Brutamonte, filho da puta Valeu, valeu, join Ah, porra Ah, já era, já era Vixi Ah, caçador filha da puta Os caras jogam junto, pra jogar tudo Brutamonte junto Brutamonte junto, já jogamos Essa daí foi perfeita pra você Brutamonte 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 Boa, Clep, boa Tô em cima, tô em cima Tô em cima, Rafa Opa, derrubei um na granada Nossa, que mentira Valeu, Rafa Ah, que mentira Você tá louco Como o cara me acerta ali Sai dessa Todo mundo pode lá Eu não sei Alguém mais vai ficar louco Aqui, tá tudo aqui Aê Ah, socorra Ah, socorra Pra porra, pra porra Vamos, vamos, vamos Matei, matei, matei Matei, porra Aê, boa Boa, boa Boa